A enfermidade estava assolando A vida estava chegando ao final Suas forças estavam acabando Ouviu falar de Jesus o sobrenatural Preciso me encontrar com esse homem Mesmo que sejam em suas vestes vão tocar Nele está a minha esperança Sei que Ele pode me curar Mesmo sem força ela seguiu Não podia ser reconhecida pela multidão Ela queria um milagre E nas versos de Jesus tocou E na hora curada ficou Pela sua fé Ela usou a fé E o impossível aconteceu Os seus opressores não entenderam Pois aquilo era projeto de Deus Pra te exaltar No meio dos que estavam te desprezando Daqueles que sorriam ao te ver chorando Com toda a sua angústia Sua aflição Hoje eles vão ver O mestre dizendo Filha vá em paz Sua eternidade não existe mais A sua fé te curou Mesmo sem força ela seguiu Não podia ser reconhecida Não podia ser reconhecida pela multidão Ela queria um milagre E nas versos de Jesus tocou E na hora curada ficou Pela sua fé Ela usou a fé Ela usou a fé E o impossível aconteceu Os seus opressores não entenderam Pois aquilo era projeto de Deus Pra te exaltar No meio dos que estavam te desprezando Daqueles que sorriam ao te ver chorando Com toda a sua angústia Sua aflição Hoje eles vão ver O mestre dizendo Filha vá em paz Sua eternidade não existe mais A sua fé te curou Ela usou a fé E o impossível aconteceu Os seus opressores não entenderam Pois aquilo era projeto de Deus Pra te exaltar Pra te exaltar No meio dos que estavam te desprezando Daqueles que sorriam ao te ver chorando Com toda a sua angústia Sua aflição Hoje eles vão ver Hoje eles vão ver O meu Deus do que estão te desprezando As a álcool As a álcool E foi ouver A hora de ouvir A condição A gente vai ver Quando abro minha Bíblia Cada versículo que vejo Eu começo a meditar Que com Deus sempre há esperança E se a fé do crente alcança A vitória é ganha, pode acreditar Já foi um homem vitorioso Acreditou no Deus conosco Davi foi um campeão Com um golpe poderoso Um gigante tenebroso Foi caindo, foi ao chão Deixa essa tristeza pra lá Põe a sua fé no lugar Deixa tudo quem me dera Deus é fonte de todo poder Ele quer abençoar você Deixa tudo quem puder Ele só quer te ouvir dizer Meu Deus, eu entrego ao Senhor Todos meus problemas agora E atravessa o rio Ela é a fonte Você vai beber na fonte De alegria e vitória Só foi um homem vitorioso Acreditou no Deus conosco Davi foi um campeão Com um golpe poderoso Um gigante tenebroso Um gigante tenebroso Foi caindo, foi ao chão Deixa essa tristeza Deixa sua tristeza pra lá Põe a sua fé no lugar Deixa tudo quem me dera Deus é fonte de todo poder Ele quer abençoar você Deixa tudo quem puder Ele só quer te ouvir dizer Meu Deus, eu entrego ao Senhor Todos meus problemas agora E atravessa o rio Ela é a fonte Você vai beber na fonte De alegria e vitória De alegria e vitória E atravessa o rio Ela é a fonte Você vai beber na fonte De alegria e vitória De alegria e vitória No vale de ossos secos Deus vai levantar Um exército vitorioso No meio desse exército Estará aquele Que enterrou seu sonho E nascerá vida nova A este que está no som Vai brotar Dentro do seu coração O chamado de Deus E no meio do vale de ossos secos Você vai despertar Todo sonho que já faleceu Deus vai ressuscitar No vale de ossos secos Deus vai levantar Um exército vitorioso No meio desse exército Estará aquele Que enterrou seu sonho E Deus vai restituir E Deus vai restituir Tudo que se perdeu Dando vida ao que não existe Vai brotar Dentro do seu coração São o chamado O chamado de Deus E no meio do vale de ossos secos Você vai despertar Todo sonho que já falecer Todo sonho que já faleceu Deus vai ressuscitar Deus vai ressuscitar Vai brotar Dentro do seu coração São o chamado O chamado de Deus E no meio do vale de ossos secos Você vai despertar Todo sonho que já faleceu Deus vai ressuscitar Você vai despertar Eu ia ressuscitar Ah, ah, ah Ah, ah Play Gold Gospel Quem te viu e quem te vê Contemplou seu sofrimento Coração despedaçado Vendo tudo dando errado Era o pior momento Mas só que eles não sabiam Que Deus estava contemplando Todas as lágrimas que caíam O anjo vinha e acolhia E apresentava a Deus Pois Deus não resiste as lágrimas Do crente quando é fiel Quando a gente chora de joelhos Deus responde lá do céu E derrota o inimigo E dá vitória ao filho seu E nunca perdeu uma batalha Pois sempre provou que é Deus Ele é Deus Mas quando ele quer fazer Não existe embaraços para lhe deter As cadeias caem por terra Muralhas vão ao chão Não há nada que resista o poder da unção Pois quando ele entra em cena Resolve a situação e acaba os problemas O pequeno ele é salto e leva onde quer O soberbo tem que ver e aplaudir de pé Pra defender o seu ungido Ele abate, ele mata, seja o que for Seja pobre, seja rico, lento ou doutor Quando pensa em mudar já é vencedor Pois Deus não resiste as lágrimas Do crente quando é fiel Quando o crente chora de joelhos Deus responde lá do céu Pois Deus não resiste as lágrimas Do crente quando é fiel Quando o crente chora de joelhos Deus responde lá do céu E derrota o inimigo E dá vitória ao filho seu Ele nunca perdeu uma batalha Pois sempre provou que é Deus Ele é Deus Mas quando ele quer fazer Não existe embaraços para lhe deter As cadeias caem por terra Muralhas vão ao chão Não há nada que resista o poder da unção Pois quando ele entra em cena Resolve a situação e acaba os problemas O pequeno ele é solto e leva onde quer O superbo tem que ver e aplaudir de pé Pra defender o seu ungido Ele abate, ele mata, seja o que for Seja pobre, seja rico, levo ou doutor Quando pensa em lutar já é vencedor Pois Deus não resiste as lágrimas Do crente quando é fiel Quando o crente chora de joelhos Deus responde lá do céu Pois Deus não resiste as lágrimas Do crente quando é fiel Quando o crente chora de joelhos Deus responde lá do céu Deus responde lá do céu Deus olhou do céu e viu Você em meio à multidão Se sentindo tão sozinho E ferido o coração E com lágrimas nos olhos Então fez o seu pedido Sem qualquer murmuração Ó meu Senhor, fale comigo Então Deus agiu depressa Quando viu o seu coração Que permaneceu fiel Em tempos de tribulações A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que ele interpretou sem usar dicionário Teu pedido ele escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que ele interpretou sem usar dicionário Teu pedido ele escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Pois em meio à guerra permaneceu fiel E a sua adoração abriu a porta do céu Pois você é o mochito É escolhido e protegido A sua lágrima moveu O coração de Deus Então Deus agiu depressa Quando viu o seu coração Que permaneceu fiel Em tempos de tribulação A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que ele interpretou sem usar dicionário Teu pedido ele escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário A lágrima pra Deus foi o vocabulário Que ele interpretou sem usar dicionário Teu pedido ele escreveu no seu diário E o dia da resposta está no calendário É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Pois em meio a guerra permaneceu fiel E a sua adoração abriu a porta do céu Pois você é um chito, é escolhido e protegido A sua lágrima moveu o coração de Deus A sua lágrima moveu o coração de Deus No pior terremoto de que se tem registro no Japão As autoridades já confirmaram oficialmente mais de 350 mortes E 500 pessoas estão desaparecidas Um minuto antes do tremor Que sismógrafos acionaram o sistema nacional de alerta Que sismógrafos acionaram o sistema nacional de alerta E? Que sismógrafos acionaram? Que sismógrafos acionaram? O que ainda falta acontecer pra humanidade entender Que Jesus está voltando, que teoria agora irão usar Para tentar explicar as coisas que acontecem por aqui A ciência faz pesquisa, não explica e assim vai dividindo opiniões Mas o crente que é guiado pela fé já sabe que a verdade é o tempo da tribulação Mas o crente que é guiado pela fé já sabe que a verdade é o tempo da tribulação A terra gira, a chuva desce, o vento sopra, anoitece e amanhece A lua nasce, a areia é o céu Mas acontece que o relógio desta terra não está cronometrado com o relógio de céu E gritar que ainda é tempo de conserto, que Jesus está voltando, isso não é novidade Mas em breve ocorrerá uma notícia, o povo diferente está sumindo da cidade O homem natural não compreende, diz que é obra do acaso e busca uma solução Inventando tantas tecnologias pra entender aonde é o centro deste furacão Que levanta grandes ondas pelos mares, destruindo as cidades, causando inundações A natureza está invertida e é só mesmo na Bíblia que se encontra a solução A terra gira, a chuva desce, o vento sopra, anoitece e amanhece A lua nasce, a areia é o céu Mas acontece que o relógio desta terra não está cronometrado com o relógio de céu A ciência faz pesquisa, não explica e assim vai dividindo opiniões Mas o crente que é guiado pela fé já sabe que a verdade é o tempo da tribulação Mas o crente que é guiado pela fé já sabe que a verdade é o tempo da tribulação A terra gira, a chuva desce, o vento sopra, anoitece e amanhece A lua nasce, a areia é o céu Mas acontece que o relógio desta terra não está cronometrado com o relógio de céu E gritar que ainda é tempo de conserto que Jesus está voltando, isso não é novidade Mas em breve ocorrerá uma notícia, um povo diferente está sumindo da cidade O homem natural não compreende, diz que a obra do Acá se busca uma solução Inventando tantas tecnologias pra entender aonde é o centro deste furacão Que levanta grandes ondas pelos mares, destruindo as cidades, causando inundações A natureza está invertida e é só mesmo na Bíblia que se encontra a solução A terra gira, a chuva desce, o vento sopra, anoitece e amanhece A lua nasce, a areia é o céu Mas acontece que o relógio desta terra não está cronometrado com o relógio de céu E gritar que ainda é tempo de conserto que Jesus está voltando, isso não é novidade Mas em breve ocorrerá uma notícia, um povo diferente está sumindo da cidade Então eu quero ver quem é que pode explicar A igreja santa reunida flutuando pelo ar 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 Não adianta tentar fugir Quando Deus decide provar você Não existe lugar nesse mundo Pra você se esconder Não queira mudar seu destino Nem o que Deus planejou Se a prova é tua em frente Ele é o mesmo Deus Ele não mudou Ele esfria o fogo, ele seca a água Ele fere, ele cura, ele abate, ele exalta Ele manda, ele desmanda, ele chega e sai Fez o diabo correr só com um olhar Ele achou o profeta dentro da caverna Ele mandou os corpos para o alimentar Não adianta tentar esconder Força os olhos do Senhor vão te encontrar Olha Deus aí, pra te entregar vitória Para quem dá glória Olha Deus aí, liberando a cura Para quem tem fé Olha Deus aí, liberando o perdão Pra quem sabe perdoar Sinta a presença desse Deus É hoje, ele vai te tocar Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Essa é a glória de Deus Não adianta tentar fugir Quando Deus decide provar você Não existe lugar nesse mundo Pra você se esconder Não queira mudar seu destino Nem o que Deus planejou Se a prova é tua em frente Ele é o mesmo Deus Ele não mudou Ele esfria o fogo, ele seca a água Ele fere, ele cura, ele abate, ele exalta Ele manda, ele manda, ele desmanda, ele chega e sai Fez o diabo correr só com um olhar Ele achou o profeta dentro da caverna Ele mandou os corpos para o alimentar Não adianta tentar esconder Força os olhos do Senhor vão te encontrar Olha Deus aí, pra te entregar vitória Para quem dá glória Olha Deus aí, liberando a cura Para quem tem fé Olha Deus aí, liberando o perdão Para quem sabe perdoar Sinta a presença desse Deus É hoje, ele vai te tocar Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Ele esfria o fogo, ele seca a água Ele fere, ele cura, ele abate, ele exalta Ele manda, ele desmanda, ele chega e sai Fez o diabo correr só com um olhar Ele achou o profeta dentro da caverna Ele mandou os corpos para o alimentar Não adianta tentar esconder Pois os olhos do Senhor vão te encontrar Olha Deus aí, pra te entregar vitória Para quem dá glória Olha Deus aí, liberando a cura Para quem tem fé Olha Deus aí, liberando o perdão Para quem sabe perdoar Sinta a presença desse Deus É hoje, ele vai te tocar Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Oh, glória! Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Eu já não sei se a igreja subiu Ou foi o céu que desceu nesse lugar Quem vê você desse jeito Com essa angústia em seu peito Até parece que perdeu Teus amigos te deixaram Teus irmãos te abandonaram Agora é só você e Deus Uma muralha em sua frente Alguém poluindo a sua mente E agora o que fazer? Dobra o joelho e chora Hoje Deus vai te dar vitória Hoje tem bênção pra você Dobra o joelho e chora E chora E chora E chora Você não tem forças pra orar, irmão Então chora Então chora Porque hoje aqui Deus já ordenou A sua vitória Porque hoje aqui Deus já ordenou A sua vitória A sua vitória A sua vitória Uma muralha em sua frente Alguém poluindo a sua mente E agora o que fazer? Dobra o joelho e chora Hoje Deus vai te dar vitória Hoje tem bênção pra você Dobra o joelho e chora E chora Você não tem forças pra orar Então chora Então chora Porque hoje aqui Deus já ordenou A sua vitória Porque hoje aqui Deus já ordenou A sua vitória 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 Vou lhe contar O que Jesus já fez por mim Antes eu não era assim Ele mudou meu viver Meu coração não tinha amor Ele me deu amor Fui prisioneiro dos prazeres Nessa vida O meu sorriso era só pra disfarçar A vontade é de chorar Quem não tem Deus Quem não tem Deus é assim Não sabe onde vai parar Mas hoje eu tenho Jesus E vou lhe contar O que Jesus faz Quando a gente abre a porta Para ele entrar Ele arruma a casa Põe as coisas no lugar No segundo venta Valão a brisa Soprando O que Jesus faz Quando a gente reconhece Que não tem saída Ele enxuga as lágrimas E mostra que a vida Com ele é muito mais bonita O que Jesus faz Quando a gente abre a porta Para ele entrar Ele arruma a casa Põe as coisas no lugar No segundo venta Valão a brisa Soprando O que Jesus faz Quando a gente reconhece Que não tem saída Ele enxuga as lágrimas E mostra que a vida Com ele é muito mais bonita E disse Jesus Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir e ouvir Entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo E a gente fica assim Feito criança Pula, chora de alegria Canta e dança Glorificando o nome do Senhor O que Jesus faz E as suas algemas Vão caindo As águas do mar Vão se abrindo Nem mesmo o gigante Pode resistir O que Jesus faz Quando a gente abre a porta Para ele entrar Ele arruma a casa Põe as coisas no lugar No segundo venta Valão a brisa Soprando O que Jesus faz Quando a gente reconhece Que não tem saída Ele enxuga as lágrimas E mostra que a vida Com ele é muito mais bonita Com ele é muito mais bonita Com ele é muito mais bonita A vida fica muito mais bonita Hoje eu vim aqui Para te falar De um Deus tremendo Ele está aqui Vai te ajudar Tirar você do vento Parece que nunca vai terminar Tudo vai se desabar Está forte esse vento É tanto sofrimento Que chegou Você disse Meu Senhor Eu não suporto Eu não aguento Mas toda tempestade Tem um fim É normal não ver saída Mas Deus não esqueceu de ti Não tema Não tema Deus está neste lugar Não tema Sua história vai mudar Não tema Não existe tempestade Que Ele não possa acalmar Confia Ele vai te ajudar Confia Tudo vai solucionar Confia Hoje a vitória é Pra você que acreditar Disseram que você era mais um Que não ia conseguir Mas Deus não te vê Assim Ele hoje entra em cena Pode crer Os teus inimigos vão Saber que Deus É com você Deus está neste lugar Deus está neste lugar Sua história vai mudar Confia Não existe tempestade Que Ele não possa acalmar Confia Ele vai te ajudar Confia Tudo vai solucionar Confia Hoje a vitória é Hoje a vitória é Pra você que acreditar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Confia Ele vai te ajudar Confia Tudo vai solucionar Confia Confia Hoje a vitória é Hoje a vitória é Pra você que acredita Hoje a vitória é Pra você que acredita Hoje a vitória é Hoje a vitória é Que nós não se abandões Seogra 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 сложно Enquanto Acalcula Santo possibilití Uma E A D Acalcula Acalcula Como posso imaginar um Deus tremendo, poderoso, grande e forte? É impossível Meus pensamentos vão além do infinito Mesmo assim eu não consigo imaginar tanta grandeza Esse Deus criou o céu, terra e mar e o homem pra o adorar Com o mover de suas mãos Ele mesmo desenhou, fez o projeto, ele é o próprio arquiteto Ele é sem comparação Os anjos todos a ele adoram Dizendo santo Rei dos reis nosso Senhor O Criador Ele é Santo, poderoso, exaltado ele é Esconde o universo debaixo dos seus pés Seu amor é tão grande, é sem comparação Enviou seu filho pra salvar milhões Vamos exaltar Esse Deus Vamos adorar Esse Deus Só ele é digno de louvor e adoração Vamos bem dizer Vamos bem dizer Esse Deus Magnífica Esse Deus A ele eu entrego Corpo, alma e coração Os anjos todos a ele adoram Dizendo santo Rei dos reis nosso Senhor O Criador O Criador Ele é Santo, poderoso, exaltado ele é Esconde o universo debaixo dos seus pés Seu amor é tão grande, é sem comparação Enviou seu filho pra salvar milhões Vamos exaltar Esse Deus Vamos adorar Esse Deus Só ele é digno de louvor e adoração Vamos bem dizer Esse Deus Magnífica Esse Deus A ele eu entrego Corpo, alma e coração Vamos exaltar Esse Deus Vamos adorar Esse Deus Só ele é digno de louvor e adoração Vamos vencer Esse Deus Magnífica A ele eu entrego Corpo, alma e coração A ele eu entrego Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração Deus, tô precisando ouvir Tua voz Tenho me sentindo Tenho me sentindo tão sozinho Devo confessar que eu tenho errado Preciso Preciso Preciso, meu Deus Preciso, meu Deus Preciso, Senhor Do seu carinho Abra Tuas asas sobre mim Pois só assim Que eu tenho que fazer Corpo, alma e coração Corpo, alma e coração Pai Pai, me toma em seus braços Retire esse cansaço E tira esse cansaço Traz paz Corpo, alma e coração Sim, eu sei que não sou inocente Sim, eu sei que não sou inocente Faltam argumentos Faltam argumentos pra expressar O que as lágrimas querem dizer O coração no peito pede a calma Ouça o gemido da minha alma Em nome de Jesus eu vou vencer Sou tão pequeno Carente de ti Sei que sozinho Não vou conseguir Preciso de um renovo Uma nova unção Uma nova unção Pai, me toma em seus braços Retire esse cansaço Tras paz ao meu coração Sou tão pequeno Sou tão pequeno Tarente de ti Sei que sozinho Não vou conseguir Não vou conseguir Preciso de um renovo Uma nova unção Uma nova unção Pai, me toma em seus braços Retire esse cansaço Tras paz ao meu coração Eu estou precisando Ouvir tua voz Amém